Se a saudade não ferisse tanto tempo, os corações não viveriam a solução. A ausência de amores que nos perdem, que nos faz a todo instante recordar. A noite o silêncio traz as lágrimas, a saudade traz a voz de uma mulher. Como é triste a gente amar, um coração que eu amo e não me canto. Mãe, saudade, eu não quero mais me acordar. Sei que ela não escreve, eu não quero mais olhar. Mãe, saudade, eu não quero mais me acordar. Sei que ela não escreve, eu não quero mais chorar. Se a saudade não ferisse tanto tempo, os corações não viveriam a solução. A ausência de amores que nos perdem, que nos faz a todo instante recordar. A noite o silêncio traz as lágrimas, a saudade traz a voz de uma mulher. Como é triste a gente amar, um coração que eu amo e não me canto. Mãe, saudade, eu não quero mais me acordar. Sei que ela não escreve, eu não quero mais chorar. Mãe, saudade, eu não quero mais me acordar. Sei que ela não escreve, eu não quero mais chorar.